Termina a pitavar dentro do nascimento do Magalhães, penaltis, 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 penaltis. E assim foram, um após o outro, alternando um botapoguense e um vascaíno, a angústia de caminhar na direção daquela grande área, sem saber se tudo vai terminar no desabafo de uma comemoração explosiva ou no peso de uma falha incorrigível. Até que chega um momento decisivo, mas ninguém sabe que aquele é o momento decisivo, e aí é a graça do negócio. A disputa de penaltis é sempre um teste à frequência cardíaca do torcedor, porque ele nunca sabe o que está por trás daquela cobrança. Mas com os botafoguenses tem sido diferente, eles garantem que sempre sabem o que vai acontecer. Quando o Botafogo fez gol no último minuto e foi para o pênalti, eu já sabia que era nosso. Dadito é o Redis, penaltis, defende o Urubo Paraguaio! O desafiante do momento, Henrique, 23 anos. E naquela decisão contra o Vasco, o Gatito já havia defendido uma cobrança, a do Erle. Henrique caminhou para bater o pênalti. Não era só ele que se movimentava. O coração vai lá em campo grande, onde eu moro e volto, entendeu? Se o Henrique não converter, o Botafogo conquista o título. Era o último pênalti, parei ver, ó! Gatito, último pênalti, pressão em cima! Diante da marca do pênalti, o jogador do Vasco teve que esperar por intermináveis segundos, até a chegada vagarosa do goleiro do Botafogo. É meu jeito, meu momento de muita concentração. Pênalti. Um momento em que não existe acordo nem conciliação. Aqui um perde, o outro ganha. Simples e dramático. O pênalti que pode ser o decisivo. Vai para o tipo a bola o jogador do Vasco. Henrique, pé esquerdo! Minha Nossa Senhora! Defesa! Sabe de quem? Gatito Fernandes! Gatito Fernandes! Dá o título ao Botafogo de futebol e regata! Eu não sabia onde ele ia bater, e no último momento eu escolhi esse lado, né? O Henrique não conseguiu explicar o ponto de vista dele. O jogador saiu de campo sem dar uma palavra, amparado pelos companheiros. Gatito falou pra gente que ia pegar dois pênaltis, e ele pegou. Ele falou isso? Falou, reuniu a gente na rodinha aqui antes. Falou, acerta os pênaltis que eu vou pegar dois. Eu consegui pegar o pênalti, meus companheiros fizeram os gols, eles bateram muito bem, então realmente muito feliz. Discurso de grupo. Do cara que fez dos pênaltis, o momento da estrela solitária.